vai ser lá para o senhor alô rapaz eu estou de boa só trabalhando estou aqui no meu escritório agora agora eu sou empresário agora eu sou empresário mano estou aqui quando eu quero eu ligo para a secretária ela tem um café para a gente aqui só naquela vida eu sou empresário agora eu sou empresário tá ligado é porra fazer o que né trabalhar muito fazer o que né estou na vida que pediu a Deus entendeu é isso ai mano hein deixe te mentir meu senhor está lavando o prato aí está dizendo que está na vida que pediu a Deus secretário cuide de lavar os pratos não quando eu chegar quando ele pegar e o senhor não ter terminado lavar os pratos o senhor vai vir cuide não cuide não é mentira é mentira não lava os pratos direitos não quando chegar o senhor vai vir a secretária depois a gente conversa depois a gente conversa tem gente de marcar valeu valeu ela a gente da